Empresários, representantes das agroindústrias, dos produtores rurais e da Universidade Federal do Paraná se reuniram no auditório da Cressol para a apresentação da metodologia adotada para o levantamento mensal que resulta na divulgação do valor de referência para o leite. No seminário regional do Conselete foi um pedido dos produtores sudoestinos. A gente sentiu que estava tendo um pouquinho de dificuldade, deixando ele um pouquinho inseguro. Então a gente resolveu fazer essas reuniões, esse simpósio para parar essas arestas. O Conselete Paraná foi criado em 2002 por representantes de produtores rurais e de indústrias de laticínios que processam a matéria-prima. O objetivo é estabelecer relações justas entre produtores rurais e indústrias, além de apontar valores de comercialização para toda a cadeia. O que o Conselete aponta é um valor de referência para ser adotado na livre negociação entre produtores e indústrias. O Conselete também é de livre adesão. Ninguém é obrigado, nem indústria, nem produtores a seguir o Conselete. Encontros como esse serão realizados em todas as regiões do estado. Os próximos municípios serão Missal, Marechal, Cândido, Rondon, Toledo e Humuarama. Nós tivemos a oportunidade de explicar aqui para mais de uma centena de pessoas interessadas na cadeia produtiva do leite o que o Conselete pode ajudar no planejamento dos seus negócios. Os custos e os preços são bastante importantes para as tomadas de decisão das pessoas.